E aí, meu nome é Luizinho, eu sou cantor, eu te amo a vocês, obrigada. Eu sou o Senhor Fiu, que bonita. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mostrar pra vocês alguns momentos em que mostra a relação entre o Brasil e os idols de K-pop. Que a gente tanto ama idols em seus momentos BR. Então, tipo assim, o Brasil dentro do K-pop, essa misturinha maneira aí que a gente tanto ama. Que é a nossa Coreiazinha com o nosso Brasilzinho. Então a gente vai trazer aqui um compilado de muitas coisas legais que aconteceram aí entre os idols e o nosso Brasil. E eu acho que a gente pode começar a lista com o que nos inspirou a trazer esse vídeo pra energia de conversa, que foi o Banchan no Twitter cantando Michel Teló. Gente, quando vocês imaginarem que em algum momento da vida de vocês, a gente veria o Banchan cantando uma música do Michel Teló. Ai, seu te pego. Ai, seu te pego. Cara, o interessante dessa história toda, pra quem não sabe, é que na época que eu morava nos Estados Unidos, teve uma época na minha vida que eu morava nos Estados Unidos, e Ai, seu te pego estava no auge de tudo. Era ali em 2013 e tal. Era literalmente... Você ia tocar em todo lugar. Não, era literalmente Gangnam Style e Ai, seu te pego. Era só isso que tocava nas baladas, na vida e tal. Era só falar do Brasil, que o povo... Ai, o Brasil, ai, seu te pego. Era assim, todo lugar que eu queria. Então, assim, é uma música que a gente entende porque as pessoas conhecem, porque é um hit brasileiro que teve muito sucesso lá fora. Só que, tipo assim, já tem uns anos, né? Já tem uns anos, sabe? É, tipo assim... Então, ver o Banchan cantando, isso, tipo... E o mais legal é que o Michel Teló retweetou, falou assim, obrigada Banchan, nananã... Mas ele cantou de novo. Tipo, meu Deus, Michel Teló me notou de novo. Tipo, eles tiveram uma exchange. Tipo, assim, uma troca, realmente. Eu adoraria Michel Teló featuring Stray Kids. Não minto. Bora? Adoraria. Vamos, 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 o JYP. Eu sei que você não gosta da gente, mas assim, teve uma relação ali, sabe? Acho que vai ser muito legal, hein, sabe? Teve uma troca gostosa e verdadeira, entendeu? Pô, coloca ali o Stray Kids featuring Michel Teló. Dá nada, Bolo. Não custa nada. Dá nada. Falando de idol que cantou músicas brasileiras, a gente tem que falar do nosso Woods, né? O nosso Luizinho, eterno Luizinho. Sim. Pra quem não sabe, Woods, mais conhecido pra gente, brasileiros como o Luizinho. Já morou aqui no Brasil, em São Paulo. Ele já treinou no Corinthians. E ele tem essa relação muito próxima. Já falou português em vários momentos. E a gente tem essa relação muito próxima com o Luizinho. E, recentemente, ele cantou em um programa de TV uma música do Luan Santana. Cara, sério. Ele tava lá, tipo, ser entrevistado. Ele fala pra caramba do Brasil. O vídeo é super extenso, na real. Ele fala muito. Ele canta, Eu Tô De Cara Com Você. Tô De Cara Com Você. Tô De Cara Com Você. Me apaixonei. Você não quer mais viver. Tô De Cara Com Você. Tô De Cara Com Você. Cara, ele... Vira e mexe também. Ele fala, Eu Te Amo. Não, não. Sim. Ele é brasileiro, gente. Ele é brasileiro. Sonhão é brasileiro. Eu tenho pra mim que ele é brasileiro de coração. Eu acho que, sabe, se tivesse outras vidas, ele provavelmente alguma vida bem brasileira. Eu acho que ele se identificou muito quando ele morreu aqui. Ele ama muito aqui, sabe? Ele sempre fala constantemente. Não é uma coisa que é um capítulo que ele esquece da vida dele. Isso é muito bonitinho. Ele sempre fala. Inclusive, o Luan Santana viu e retuitou também. Ou seja, Woods fit o Luan Santana? Eu amaria? Gente, eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver, gente. Gente, por que que é pra experimentar? Então, por que não experimentar com o sertanejo? Não custa nada. Não custa. Ela faz um meio termo ali no som, sabe? Misturou o K-pop com o reggae, sabe? Não faz um compromise ali. O outro também chucha certa. Cara, continua na nossa lista. Como que a gente pode esquecer, já que a gente tá citando Brasil e Coreia, da nossa idol brasileira? Não tem como a gente não falar de Larissinha, a nossa Leia do Black Swan. Que é muito interessante, porque a gente sempre vê tipo a minha zéia, me dá. E agora a gente tá literalmente vendo um grupo internacional, porque no Black Swan estão com essa proposta de trazer membros de vários lugares. E ela fala em português quando ela vai apresentar a si mesma. E é o grupo. Sim. Olá a todos os inscritos da Danal Entertainment. Nós somos o Black Swan. Nós tivemos nosso debut agora dia 16 desse mês. Pôde comparecer a muitas ocasiões. Mas de agora em diante, como a gente vai ter bastante sketcher, então eu espero que todo mundo possa dar bastante amor pra gente e bastante apoio. Muito obrigada. Lá na Coreia, um grupo de K-pop como entregante brasileira em que ela se apresenta e apresenta o grupo em português. É tudo, gente. É tudo. É aquela coisa que eu tava vendo direto nos comentários do Instagram, galera. Gente, que satisfação. Entendeu o que as pessoas tão falando? Meus idols. Uma satisfação de um tipo pertencente ali, sabe? É maravilhoso. Léia, perfeita. E única, né? Uma sensação única. Porque, tipo, a gente não tinha tido isso até agora. Voltando pra pessoas que moraram no Brasil, você aí de casa, você sabia que o Mark do Got7 já morou no Brasil? Sim, o pai dele trabalhava. Mais, especialmente de Recife? O pai dele trabalhava aqui no Brasil e ele praticamente cresceu aqui. Ele não se lembra muito do português atualmente. Ele foi muito criança. É. Então, assim, inclusive o irmão dele é brasileiro. O irmão dele nasceu aqui. Então, é muito legal a gente saber disso. Inclusive, tem uma foto que é muito bonitinha que eles estão comemorando o aniversário dele. Dá pra ver escrito no bolo Feliz Aniversário Marco. Sim, Guaraná. É muito legal isso. muito top mesmo. De ver que ele teve, tipo, essa experiência mesmo de anos aqui, dos anos formativos e tal. E que família internacional que eles têm. Porque eles têm ascendência de Taiwan, mas eles são americanos. Mas eles têm também um irmão brasileiro e ele é idol na Coreia. Pô. É uma família international. Você provavelmente já deu de cara aí no YouTube com vídeos de vários grupos de K-pop cantando em português, fazendo um desafio. E a gente tem o canal que é o Oi 82, que é um canal que traz várias coisas de desafios com os idols em português. Isso é muito legal. Sim, a gente ama. Oi, somos Ola. São vídeos lendários e a gente tem que dar destaque pra vários grupos que já passaram pra esse canal cantando as suas próprias versões no karaokê. Em português, eles colocam, eles meio que traduzem a música e a pessoa tem que cantar. Tipo, aqueles idol coreanos tendo que cantar ali no karaokê, lendo no alfabeto em vez de rangu, uma língua que eles não falam. É, dá ouro. Só dá ouro pra gente. Destaque pro Luna, pro G Idol. Mas a nossa preferida se a gente puder escolher é o V.A.V. V.A.V. foi maravilhoso. Sim, não, sério, os meninos arrasaram. A gente conhece os V.A.V. A gente já entrevistou eles, a gente tá vendo as entrevistas aqui no canal. Vamos ver. Esperem, calma. Eles são lendários, umas gracinhas. Então, tipo, todo mundo arrasou muito. Tem gente. E é muito engraçado que quando a gente vê uma pessoa que é um pouquinho melhor, mais dada a língua e tal, quando eles cantam português pra ver, a gente fica... Como assim? A galera! Você me machuca, mas ainda não quero machucar. Sim! Sim! Dreamcatcher já foi lá também, gente, sério. Assista esses vídeos que vocês nunca assistiram. Tipo, dá um quentinho no coração de ver eles falando português. Sim. É maravilhoso. E falando de idols cantando em português, como não mencionar Card? Porque quando eles vieram no Brasil, em 2019, eles cantaram Pesadão da Isa. Não, gente, Card é bizarro. Porque eles... Vocês serem metade brasileiros, eles estão aqui sempre, a gente bate cartão sempre, a gente foi nesse show que eles cantaram Pesadão, inclusive, conhecemos eles na Fátima Bernardes, eles são lendários. Só que, cara, o jeito que eles cantam em português, especialmente de sotaque para a Somim, puta, gente... Nossa, a Somim falou perfeitamente. Não, não tinha... Gente, na moral, não é tipo... Não tinha sotaque. Gente, a gente vai deixar um pouco um pedaço aqui. É bizarro. Além de ela ser tipo uma puta vocalista, ela faz ao vivo tipo, lendariamente, tipo, não tinha sotaque, gente. Ficou todo mundo assim. Ficou todo mundo assim. E os meninos cantando rap, que é, né, fazendo o Falcão do Rapa, tipo, é muito difícil. Cantar é um pouco mais fácil porque você estica as vogais e tal, você aprende foneticamente. Agora, rap é falar. Rap tem que falar. Não tem como. E, gente, português é difícil. Sim, é uma língua difícil. Porque pra gente é muito fácil. Porque a gente fala, tipo, a gente é nativo. Mas pra aprender português... É das línguas mais difíceis do mundo. Eu falo isso com propriedade porque eu sou professora e eu uso essa cartada sempre com meus alunos que falam aprender inglês. Cara, inglês é muito mais fácil que português desses. Glória a Deus que português não é a língua universal porque é uma das línguas mais difíceis do mundo real. É muito difícil. É mais difícil que o coreano. Aham, com certeza. É muito mais difícil. Então, pra eles, tipo, conseguirem vir e falar, tipo, fazer uma apresentação perfeita nessa língua que é tão difícil, ó. Ponto pra eles. Cara, um dos momentos maravilhosos também. Se você aí é do Fê ou do Super Júlio, você provavelmente sabe, né, das vezes que eles vieram aqui no Brasil e cantaram em português pra gente. Mais uma vez, aí se eu te pego aqui nessa lista. Não, óbvio, óbvio. Porque ainda mais que foi ali em 2013, foi mais ou menos ali na época em que, tipo, se estourou. Sim. Então eles cantaram no solo brasileiro. Ai, se eu te pego. Esse momento é... Enjoy. Você vê chua, você vê... Tipo, gente, não, é uma música que, tipo, não tem nada a ver com os pediões. Nada a ver com o K-pop. Mas, cara, hits universais, entendeu? Tipo, eu acho que o Ai, se eu te pego é o nosso Gangnam Style. Sim. E, tipo, é muito legal você ver os meninos, tipo, dançando pra água, tipo, ai, se eu te pego e, tipo, super à vontade. Sim. É muito legal. Tudo pra mim. E um dos momentos mais marcantes da história de K-pop Brasil, Sim. Com certeza foi o Music Bank que a gente teve aqui em 2014, que, assim, marcou realmente. A gente teve presença de Shinee, A. Lee, a gente teve M. Black, a gente teve B. A. P. Infinite, C. & Blue, a gente teve muita gente. Roundup Real, boa demais. Muito boa. Ai, queria ter sido K-pop nessa época. Muito bem. O André Melo foi, by the way. Sim. Nosso amigo. E foi icônico, porque nós tivemos Fiuk apresentando. Sim. E foi lendário. Sim, foi tudo. Lendário. Mas, destaque na noite, muitos artistas fizeram ali uma palhinha no português, cantando e tal, mas eu acho que o destaque na noite foi a Ely. Ela cantou perfeitamente bem Aquarela no Brasil e tipo... Ela arrasou um português perfeito. E cantou tudo em português. Foi impecável. Lindíssimo. Sim, foi lindíssimo. A gente tem Shinee, que cantou Garota de Ipanema também. Foi muito fofo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que é uma menina que vem de graça. Tudo cita, sou o caminho do mar. E no final, todo mundo, né? No final, aquela confraternização, o Vou Deixar. Sim, gente. Como eu esqueci? Olha que alegria ser kpoper nesse dia. Que motivos pra sorrir. Dessa vez agora, a junção parte do Brasil pra Coreia e não ao contrário. Cara, Agatha Moreira, nossa, uma das maiores atrizes aí que a gente tem nessa geração, cara, ela já foi, tipo assim, a protagonista de um MV do Yuquis. Tipo, ela trabalhava como modelo internacional e tipo, cara, você tem noção onde você vê um grupo de kpop, uma banda de kpop e do nada você vê tipo, um modelo internacional fazendo a namorada que a gente já viu antes, mas é a Agatha Moreira. Ela é nossa, cara. É nossa, tipo assim, que quando você vê o clipe sem saber, você vê que tipo, meu Deus, é a Agatha Moreira. Sim. Como assim? Foi muito aleatório, porque quando eu vi eu não sabia. Sim, também não. Eu fiquei assim, velha, a Agatha Moreira. E a gente, 10 anos atrás, sabe? Sim, eu vi pra gente, ela era novinha, tipo, ela não era atriz ainda aqui no Brasil, assim, ativamente, então tipo, cara, random. Mas eu amei, o contrário, tem mais pessoas, eu quero ver a Mariana no Rô-Barbó, e a Bruna Marquezine num clipe, sei lá, do BTS. Eu ia amar. Falando em aleatório, a gente tem que lembrar do carnaval de 2013 em que nós tivemos um trio elétrico da Cláudia Leite pro Psy. Cara, eu acho que só faltaria em 2013 que ela convidasse o Michel Tellon também, o Michel Tellon e o Psy, donos dos maiores fichos internacionais, que performassem juntos. Sim, só faltava isso. Porque a Cláudia Leite, ela é conhecida internacionalmente, ela tem muitas amizades com pessoas internacionais e tudo mais, então fazer um feature internacional pra ela não é uma coisa de todo, tipo, desconhecida da carreira dela, dos fãs, mas cara, o Psy veio aqui no Carnaval de Salvador, pulou no trio elétrico, papai Psy sempre foi tudo, né gente? Sempre foi tudo, gente, sempre foi maravilhoso. o Psy sempre fez tudo, ele sempre fez tudo. E o Psy faz tudo, sempre. Ele faz tudo até hoje. Sim. Então assim, e como a gente fala de relação K-pop e Brasil, a gente não fala de BTS, né gente? É, não tem como, eles realmente são apaixonados pelo Brasil, eles nunca esconderam isso, é até perigoso fazer um pouco de ciúme em outros fãs internacionais, porque eles tendem assim, a não pegar a bandeira no show, pra dar aquela igualdade pro Armin e Internacional todos são iguais e tal, mas chega aqui no Brasil, acho que o nosso calor é tanto que eles não conseguem muito se segurar, a gente tava no show no Allianz Parque ano passado e um dos momentos mais emblemáticos foi quando o Vi Abraça a Bandeira, né? Sim, é um momento que todo mundo se sentiu abraçado. Total. Todo mundo sentiu que o Tay tava abraçando a gente. Porque ele realmente dá pra ver o carinho que ele abraça a bandeira, sabe? Dá pra ver o tanto que eles amam a gente, de verdade. é um momento tipo muito emblemático do show, assim, e outro momento emblemático do show é esse. Sabe? Sabe? Junko falando um meme que tava muito super... Tipo, de onde que saiu a ideia? Tipo, assim, será que ele chegou na produção e falou, velho, eu queria falar alguma coisa que tá em alta no Brasil agora? Cabeça do nosso maquinê, sabe? Literalmente, era o maior meme da época. Não, era o maior meme do dia, do momento. Tipo, literalmente, a gente tava em grupos diferentes de pessoas e meu grupo só cantava junto com o Celunal e o grupo da Natal também. Sim. Era só Juntos e Celunal e, tipo assim, a gente tava antes do show, todo mundo lá no Juntos e Celunal real, tipo, zoando e tal. E chega o Junko e fala Juntos e Celunal no show. Não, eu acho que todo mundo pirou. Eu acho que a gente ia pirar se ele falasse assim, eu caguei hoje. Mas, tipo, por ser Juntos e Celunal a gente... Foi tipo... Eu lembro que eu virei pras minhas amigas e fiquei, não, peraí, que? Não, foi absurdo. Ele falou isso mesmo. Foi abs... Não, foi bizarro. Gente. Realmente, ele teve o cuidado de querer saber alguma coisa que estava em alta pra falar. Sim, relevante no momento. Foi tudo. Um negócio que não tem nada a ver com eles ou com K-pop, sabe? Não, nada, nada. É totalmente Brasil. Sim, totalmente, tipo, ele não deve nem... Eu acho que não devem ter sido capaz nem de explicar pra ele o meme. É um meme. Velho, foi icônico. Foi icônico. Foi icônico. Foi icônico. E pra fechar, a gente vai te consultar o nosso próprio canal, porque há não muito tempo atrás a gente entrevistou um grupo chamado Spectrum. Eles são muito fofos. Infelizmente, eles chegaram a desbandar, mas assim, foi um dos momentos mais altos do nosso canal, assim. Sim, foi um momento muito legal. Foi quando o Spectrum veio aqui pra BH e a gente teve a oportunidade de gravar um vídeo com eles e a gente colocou eles pra fazer uma pequena competiçãozinha amigável ali pra eles poderem reposar e falar memes brasileiros. E a gente falava e eles tinham que repetir. E foi icônico, foi tudo. Foi maravilhoso. Ver eles falando memes que a gente tanto ama foi assim, incrível. E se você quiser saber quem ganhou, vai lá assistir o vídeo. Porque o vídeo é rapidinho e o vídeo é lendário. Então vai logo ver. A gente vai deixar aqui linkado na descrição e com isso a gente termina já panfletando outro vídeo pra você continuar nesse canal. Exatamente. E faz maratona na Atrizia TV. Exatamente. Não custa nada. Tem muito vídeo legal aqui, tá, gente? Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta mais um momento BR que vocês queiram ver e quem sabe a gente traz uma parte 2 se esse vídeo hitar. Olha. Então é isso, gente. Amamos vocês porque a gente ama. E é isso. Um beijo. Anião.